Estraviou sua conta Celpa e não sabe como fazer para resolver este problema? Está apavorado, com medo, com um corte da sua luz que poderá acontecer a qualquer momento? Fique tranquilo, nós temos a solução e vamos te ajudar na emissão da sua segunda via Celpa. Relaxe, mas rapidinho, deixe um like, curta o nosso canal e compartilhe. Vamos lá galera! Bem-vindo pessoal, tudo tranquilo? Aula de hoje, como emitir a segunda via da sua conta Celpa, de maneira muito simples e fácil. Vamos lá? E antes de mais nada, vou me apresentar. Eu vou ser o instrutor de vocês. Pode chamar de Duda. Trabalho na empresa Atualizo. Bom, vamos começar com o primeiro passo. Vamos entrar no site oficial, https2.celpa.com.br Vai ficar mais ou menos assim. É este site aqui oficial, tá bom? E agora, a gente vai ter que procurar o botão escrito Emitir Segunda Via, igual a este aqui embaixo. Bom, eu vou te mostrar onde é que você pode achar. Este botão, ele fica mais ou menos aqui. Viu? Clica nele. Bom, agora você vai ter que escolher uma opção nessa janela. Se já tiver cadastro, coloque aqui o seu CPF ou conta de contrato. Se não, coloque aqui o seu número de contrato, escreve o CAPTCHA e bote em Visualizar Documento. Se por acaso você não sabe aonde achar a sua conta contrato, observe a imagem abaixo. Fica aqui, beleza? Esta aqui é uma conta antiga. Pegue e observe. Depois que preencher os dados, vai aparecer uma nova janela para você. Escolher qual mês deseja efetuar a fatura. Clique nesse botãozinho aqui, ó, que vou te mostrar. É a impressora. Clica nele que ele vai abrir a sua nova fatura, você imprime e deu. Pessoal, vocês viram como é fácil tirar a segunda via? Então agora, deixe um like, compartilhe, porque nós, da Atualizo, precisamos muito disso para continuarmos em frente. Tá bom? Obrigado! Tchau! 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 Tchau!